Meu gato cheiro, meu ozo olivinho, meu pai de pé mesmo, e o loto feco, velho, ozo sufei duro, deixo um ajudo, tá bem interessante, ok? Aí cê chega e vou, pode pôr consciência, vou neve que não te pegue a você, com sa, na paipa e iso meu prítimo, e o trabalho E aí cê me dispara, 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 mamã M'est-ce que se eu pudesse imensurta em que sai quim pé, é aí cê me dispara, e aí cê meupendo Música 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 Música